Nós do Isiago, em parceria com o SinergiaCast, vamos publicar esse excelente conteúdo em nosso site, esses insights de entrevista com especialistas e agrônomos que a gente vem fazendo aí no programa. Então acessem www.isiago.com.br e aproveite. Também para baixar o nosso aplicativo, você pode consultar as diversas pragas, doenças e os produtos que controlam essas pragas e doenças em nosso aplicativo. Você também pode fazer orçamento de produtos, sementes e fertilizantes no aplicativo que vai ser encaminhado para o distribuidor ou cooperativa mais próxima de você para melhor atendê-lo. Junte aos mais de nossos 37 mil usuários e mais de 4 milhões de hectares cadastrados em nossa plataforma e faça download do aplicativo hoje mesmo. Grande abraço, é gratuito! Olá amigos do SinergiaCast, o podcast aqui do canal AgroSinergia. E hoje a primeira edição exclusiva entre a parceria SinergiaCast e a Isiagro. Então estou aqui com o meu amigo Murilo Betarello e hoje vamos falar um pouquinho sobre a função do engenheiro agrônomo na prescrição agronômica da utilização de insumos, de insumos principalmente com relação à pulverização. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Erickson. Muito legal falar aí com você de novo e participar mais uma vez do SinergiaCast que só vem crescendo e compartilhando boas informações aí no agronegócio. Murilo, com relação à prescrição, como é que funciona esse sistema? O produtor rural te chama para fazer uma consultoria e já nesse primeiro momento já se começa a prever a prescrição ou não? Precisa ter um acompanhamento mais longo, entender melhor quais que são as demandas do produtor. Acho que o principal ponto com relação à prescrição é declarar para as pessoas que o produtor rural em nenhum momento vai utilizar insumos de pulverização à torto e à direito. Existem regras, existe toda uma metodologia por trás. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona a prescrição agronômica para a utilização de insumos. É, bem isso mesmo, Erickson. Então, assim, a primeira coisa, a consultoria não é só a prescrição. Eu tenho, a gente está empreendendo no Izeagro, que é uma plataforma de consulta, que o produtor pode comprar, cotar, mas eu trabalho, eu sou sócio de uma empresa de consultoria também, trabalho há muito tempo na Via Verde Consultoria, já desde que foi fundada em 2000, eu trabalho lá com o pessoal desde 2007, virei sócio também, mas é importante falar que a consultoria agronômica, eu acho que ela nunca vai acabar. Fala muito de agrônomo digital e tal, mas o que eu acho é que aquela visão holística que o agrônomo, que o técnico, o consultor tem, nenhuma máquina nunca vai ter. Então, o agrônomo tem que se especializar, ter experiência, bagagem, anos de estrada para ter essa visão holística. O que é isso? É aquela coisa que não é só preto no branco, a prescrição é uma prescrição, as ferramentas digitais vão fazer no futuro, com certeza. Mas ter a visão holística para dar a consultoria, isso não vai ter. Então, primeiro, é importante separar um pouco, quando a gente faz consultoria, a gente olha um todo, olha a habilidade do produtor. Não adianta a gente recomendar para um produtor, muitas vezes o pessoal vem e fala, faz um diagnóstico, é uma fazenda, não sei o que eu faço, quero ter de ganhar dinheiro com ela. Então, os caras vêm e falam, só que eu vou só a final de semana. Então, não adianta o cara, tipo, você falar, mandar esse cara fazer horticultura, por exemplo. Não adianta falar para esse cara tirar leite, pode ser até uma atividade mais sentável. Mas você tem que ver o perfil do produtor. O cara pecuarista, ele é mais avesso a risco, o cara é mais agricultor, trabalha, quer agregar valor. Então, tudo isso você tem que sentir na consultoria. Então, isso é uma coisa. Prescrição é outra coisa. Prescrição é você vai lá, vê um problema específico e faz uma prescrição. Isso tem toda uma legislação hoje do GDAD, o estado de São Paulo está um pouco na frente, Paraná, que toda venda, o Roberto Rodrigues acabou de publicar também uma, que o agrônomo, não necessariamente só o da revenda, antigamente só o da revenda ou da cooperativa podia fazer o receituário agrícola, ele era responsável. Agora, qualquer agrônomo pode ser responsável, qualquer pessoa que tem CREA, o técnico também tem, pode ser responsável por emitir uma receita, o receituário, e ele é extremamente importante, porque qualquer problema que o produtor tem, ele está amparado pelo receituário agronômico. A gente pode fazer um paralelo entre essa prescrição e um receituário médico. A partir do momento que você tem esse receituário, você tem que usar essa determinada quantia de insumos. Vamos usar aqui hipoteticamente, você tem uma área de 300 hectares, uma média de 200 mil plantas por hectare, considerando soja. Como que você sente que vai ser a prescrição? Você vai sentir o histórico do produtor, como é que as alvoras das safras anteriores foram se desenvolvendo? Ou não? Cada safra é uma safra e tem que ser analisada independentemente? Não, eu acho que cada safra é uma safra, né? A gente não trabalha com receita de bolo. Eu acho que cada vez mais os produtores têm ferramentas na mão para ele monitorar e só aplicar o que é necessário. Eu vejo aí muitas vezes a gente aplicando muito preventivamente. É lógico que tem doença, principalmente doença, você tem que entrar preventivo, mas cada ano é um ano, né, cara? Eu acho que às vezes você compra aí a primeira, normalmente porque a gente trabalha, compra a primeira pulverização, às vezes a segunda, e vai monitorando. Faz o famoso MIP, né? O MID, que poucos produtores fazem. Acho que tem pouca ferramenta que faz isso também bem feito, né? De uma maneira simples, nós estamos aí no nosso roadmap do Isiagro pensando numa forma da gente estar no nosso forno aí de idealização, fazer uma... que o produtor, além do Isiagro, ele vai lá e consulta, né? A praga e a doença e ele consulta todos os produtos que ele pode pulverizar, tem dosagem aí, né? E aí tem um rende de dosagem. Ah, tem a licoverta. O rende do produto é de 800 gramas a 1 quilo, né? E aí ele consulta isso, vê o princípio ativo, ele busca por princípio ativo, tipo assim, ah, ele quer o Cletodin lá, que marca o Armagoso. Aí ele coloca na busca, dá todos os produtos que... Então é muito fácil, né? Um compêndio que ele leva no bolso dele, na mão, né? Na palma da mão, ele pode consultar até offline. Então isso assim, pra ele tirar alguma dúvida, alguma outra coisa. Mas é sempre importante fazer o MIP, o MID, né? Então você vai aplicar com quantos porcento? Ah, com 5% de infestação aqui na região, historicamente controla. Então vamos monitorando. Deu 3%, eu fico ali em alerta. Deu 5%, eu entro pulverizando, né? Isso é fundamental pro produtor, pra ele economizar, pra ele usar só, tipo, os produtos realmente na necessidade. Hoje a tecnologia que essas empresas desenvolvem é fenomenal. As empresas gastam milhões e bilhões de reais e dólares pra desenvolver uma molécula logo. E às vezes por mau uso do produtor, uso desenfreado, né? Falta de informação, a molécula dura muito pouco tempo. Ela vai perdendo a eficiência dela. Então também é importante todo mundo se comprometer por o uso adequado, né? De produto. Como você tem esse preconceito de que o produtor usa exageradamente, os insumos, a maioria deles são cobrados em dólar, né? Então o produtor rural realmente tem que usar de uma maneira racional, senão vai estar desperdiçando não só insumo como dinheiro. E ninguém gosta de fazer isso. E número 2, acho que também é a mistura de calda, né? Se você fizer uma mistura de calda de uma forma sem pensar nas consequências, você pode estar colocando seu pulverizador em risco, vai ter entupimento de bico, ou seja, o prejuízo vai extrapolar, você vai ter prejuízo também no seu maquinário. Então tem que ter muito que pensar também nisso, né? Nesses dois pontos. O custo do produto e a consequência que isso pode ter no maquinário agrícola. É bem isso mesmo, Ebson. Uma coisa assim, é importante também falar em produtividade, né? A gente já é meio clichê, né? Todo mundo fala disso. Mas se você pegar aí o custo do insumo, se ele é bem usado, né? Ele fica aí de 10, dependendo da cultura, né? Depende muito, mas 10, no máximo 20% do custo de produção. Se você tiver uma cultura boa. Então é mais também importante você investir em tecnologias produtivas, né? Então assim, ah, é melhor gastar o máximo possível e produzir o máximo possível? Nem sempre. Mas a maioria das vezes produtividade é um fator fundamental para o produtor ter competitividade. E nos custos é isso aí também que você falou. Às vezes você passa assim, você pegar um bico de pulverização e somar a vida útil dele. Quantos litros passou nele, você pegar um volume de caldo e tal e fazer a conta? Eu quero ver quem é o produtor que já fez essa conta. Quantos mil reais já passou num bico de pulverização seu, né? Em investimento em insumos químicos, né? Então é muito importante o produtor pensar nisso. E às vezes ele não troca um bico. Fica lá um bico 5 anos sem trocar. Que um bico é o quê? 50 hoje, reais, 80? Entendeu? E aí passa lá numa safra, passa 100 mil reais. Já fiz uma conta com o produtor, passou 100 mil reais por bico. Entendeu? E aí você quer economizar 100 reais num bico. Então isso aí é muito importante também. Outra coisa, usa o timing, né? E informação, claro, né? O produtor tem que buscar informação. Ele tem que ficar informado qual produto está sendo mais eficiente no mercado dele. Qual que é a dose. Às vezes não ficar, tipo, cotar os produtos, né? O nosso, o ESA fornece essa possibilidade dele colocar o produto e receber os insights dos distribuidores que são nossos parceiros, né? A gente tem já distribuidor no Paraná, em São Paulo, sul de Minas. Então é importante o usuário cotar, né? E ver quais são os produtos disponíveis que tem na região dele. Com relação ao ciclo de pulverização, que a gente pode falar um pouquinho também, que existem três principais famílias de produtos que são utilizadas em pulverização. Quem já é relacionado ao agro vai achar meio óbvio isso. Mas essas três famílias são herbicidas, fungicidas e inseticidas, né? No ciclo de pulverização, acho que a maioria deve usar primeiro herbicida para fazer uma dessecação. Então, depois entra aí outros produtos, né? Normalmente, vamos voltar aí, safra de grãos, né? Qual que é o ciclo de pulverização ideal para um tratamento de uma soja, por exemplo? Então, não tem receita de bolo. A gente tem sempre a pergunta mais comum para o agrônomo, né? A resposta do agrônomo é depende. Então, é assim, por ordem normal das coisas, vai o herbicida, né? Na dessecação. Depois tem o inseticida junto com o fungicida no tratamento de semente, né? Pensando em grãos. Depois você pode fazer mais uma de, normalmente, de fungicida e inseticida aí nos estágios iniciais. E aí eu começo, fico monitorando, né? Depois dessa, aí, depois dessa pós-emergência, né? Que a gente chama. Eu faço uma, daí, de inseticida e fungicida e vou monitorando o estado, como que está aí, clima. Então, eu costumo fazer muito assim, né? Mas aí, depois dessa, aí, normalmente, o pessoal faz de duas, três. Tem gente até que faz um pouquinho mais. Mas, normalmente, a gente passa com duas. Após, aí, essa primeira aplicação. Aqui, a gente pode entrar num outro ponto também, que está muito relacionado a esses manejos. Que é a questão que você até colocou em ponto aí, que é a questão da resistência. Ao longo dos anos, né? Conforme vão utilizando as fórmulas, né? As moléculas. Às vezes, a natureza vai criando resistência a esses produtos. Com relação à resistência, né? Qual que é a melhor metodologia que o produtor tem que ter na cabeça para evitar o máximo possível? Lógico que nem sempre depende só do produtor, né? Às vezes, tem alguns fatores externos aí que pode complicar esse tipo de situação. Mas, se o produtor tiver na cabeça alguns pré-requisitos, pode ajudar ele a evitar a ter esse tipo de resistência na propriedade dele, né? Qual que é a melhor recomendação com relação a isso? É, então. É, assim. Primeira coisa. É rodar princípio ativo, né? Tipo, novamente, aí, eu fazendo jabá aqui. No Isiago, você pode buscar e ver os produtos por princípio ativo, né? Se a gente não tiver produto lá, pessoal, manda uma mensagem para a gente lá pelo aplicativo mesmo e pede para adicionar o produto que você está sentindo falta que a gente adiciona na maior boa vontade, viu? E o que a gente estava falando, né? De também, assim, é importante rodar o princípio ativo. Outra coisa que é muito importante, pouca gente considera, é grupo químico, né? Às vezes tem o princípio ativo, ele está no mesmo grupo químico, que é aqueles números que tem lá em cima na bula, né? Grupo químico 3, 4. Então, é sempre importante rodar o grupo químico, né? A gente está pensando em fazer alguma coisa disso também, está no nosso roadmap de, junto com o produto que a gente tem, a gente colocar o grupo químico para ele poder registrar qual o grupo químico que ele usou na pulverização passada, para ele não usar o mesmo grupo químico nessa próxima pulverização. Isso é muito importante também. Algumas pragas, algumas doenças que incomodam mais os produtores rurais. Ter um foco de pulverização com relação a essas pragas e doenças, acho que uma outra questão que a gente pode falar aqui é a questão de atingir o alvo, né? Você ter uma pulverização às vezes que não atinge o alvo, uma pulverização ineficiente, você não vai obter o resultado esperado. O produtor tem que ter na cabeça também que atingiu o alvo, ter o tamanho de gotas, também a questão de deriva. São pontos que sempre devem ser lembrados antes de um produtor rural colocar em prática ali o seu manejo de pulverização. É isso mesmo. Não adianta, às vezes, é muito importante isso, né? Praga-alvo, né? Aquela aula básica de entomologia. Se você não atingir o produto no alvo, ele não vai morrer. Então, assim, tá? Tem insetos, né? Ácaro e tal. Você precisa colocar um volume de calda maior. Às vezes um fungicida, você pode ter um volume de calda menor. Então, essa questão do alvo é, assim, é coisa muito importante. Com papel sensível aí, aqueles papéis sensíveis, os produtores conseguem monitorar se tá pegando o alvo ou não. Então, é fundamental olhar nisso aí também. E a questão de monitorar os vizinhos? Por exemplo, o greening, né? Que é um problema que acomete a citricultura. É um problema muito grave, transmitido pelo psilídeo. Mesmo que o produtor rural faça ali o seu manejo, tenha ali o seu planejamento de pulverização adequado, se os vizinhos não têm uma pulverização adequada ou tem uma área abandonada, os psilídeos que estão na área vizinha, mesmo que você faça todo o seu processo de pulverização, um momento ou outro, esses insetos vão acabar vindo pra sua propriedade, né? A questão de se ter essa pulverização meio que planejada em conjunto com a vizinhança. O engenheiro agrônomo, é comum ele recomendar esse tipo de coisa? Em conversar não só com o produtor rural, mas também com as pessoas que moram ali ao redor? Ah, comum, assim, não tão comum. É super importante, né? Principalmente pra algumas pragas aí, como o greening, às vezes até a broca do café. Mas é difícil, viu? Na prática, assim, ocorrer, tirando aí alguns grupos grandes de citros, eu nunca vi muito ocorrer, não. É super importante, seria muito importante estar isso meio coordenado, né? As pessoas coordenando pra fazer isso, mas é uma coisa difícil de relacionar e conseguir. É, e até mesmo na questão da ferrugem asiática, né? A ferrugem asiática se alastrou porque na questão do fungo, os esporos voam pelo ar, né? Então, essa questão de tentar construir barreiras, conversar com os vizinhos, talvez seja ainda mais importante porque se o esporo tá presente na sua plantação e o vento vai levar, isso vai chegar longe. Tanto que o Brasil inteiro, hoje, você encontra focos de problema com ferrugem asiática, principalmente por causa disso, né? Algum problema aconteceu ali e isso foi acabando sendo levado pelo ar. Numa visão agronômica, acho que não é nem a questão do controle, né? Porque controlar a natureza é uma missão meio que, tipo, tirar a água do rio com balde, mas evitar ao máximo esse tipo de situação, né? A conscientização acho que passa por esse lado, né? É, isso aí eu acho assim, é bem difícil tirar a água do rio com balde mesmo, acho que no caso de doença é quase impossível segurar, mas de praga, sim, é bem possível, sabe? Tem práticas de barreira, né? Como você falou, alguns produtos preventivos, assim, o próprio EKD faz uma, tipo, um trabalho legal. Você vê que quando você tem uma região de bastante tecnologia, o índice é menor, né? Então, isso mostra pra gente aí no dia a dia do campo também. Então, pessoal, esse foi o primeiro Sinergia Cast feito em colaboração aqui com a Iseagro. Hoje a gente só deu um panorama geral sobre a questão de prescrição, essa questão de que realmente o produtor rural precisa ter essa consciência de que não adianta utilizar produto em excesso, gente. Tanto que as pessoas pensam que o produtor rural tem essa propensão a gastar muitos insumos, isso não é realidade. Por quê? Primeiro que não vai ter a eficiência necessária. Não adianta você jogar mais, porque jogar mais realmente você não vai estar jogando na sua lavoura. Você vai estar desperdiçando, isso vai acabar afetando o meio ambiente local, né? Então, realmente, o produtor rural tem essa consciência. Acho que o principal ponto que a gente tem que bater aqui é que não existe... a não ser quando o produtor não está bem orientado, né? Existe isso. Não é querer tirar o agronegócio da reta, não é essa também a intenção. Mas é demonstrar que existe a conscientização, existe uma maneira rigorosa de fazer, uma maneira correta de se fazer pulverização. não é jogando insumo à torta direito. Existe uma regra agronômica, existe a prescrição, existem os engenheiros agrônomos que estão acompanhando diretamente aí no campo, no dia a dia, e existe principalmente a fiscalização, né, Murilo? Você sabe que no dia a dia do produtor rural, o produtor rural que não respeitar a prescrição e a fiscalização pegar, existe uma multa pesada com relação a isso, né? É isso aí. É assim, eu sou contra generalizar, né? Hoje a gente vive uma época que a gente fica generalizando tudo. Ah, o agro é perfeito? Não. O agro faz muita coisa boa? Sim, tem muito produto bom, muito produtor, muito show, que pulveriza certinho, que não gasta muito, que é ecológico, que está sempre preocupado com usar produto menos agressivo, usar certinho. Existe esses caras demais, a gente trabalha com muito deles. E existe o cara que faz meio meleca? Existe também, né? Então, assim, nós nunca podemos generalizar as coisas, eu acho que a gente tem que parar um pouco isso e sempre trabalhar com a melhoria contínua, cara. Eu acho que a gente tem que evoluir, sabe? O produtor buscar informação, buscar ajuda, tem muita coisa disponível aí na internet, tem muita aplicação, e buscar sempre melhorar, né? Acho que é isso que é o nosso caminho aí. Então, pessoal, você que nos acompanha aqui no SinergiaCast, agora vocês têm aí mais um parceiro que podem contar, que é o Easy Agro. Visite o site deles, é www.weezyagro.com.br. O perfil do Murilo, a gente sempre deixa aqui na descrição. Ele é um parceiro nosso do podcast, você vai encontrar aí as opiniões dele em podcasts anteriores. Esse foi o primeiro podcast especial em parceria com a Easy Agro. A intenção é que nas próximas edições a gente entre em casos pontuais, por exemplo, pegar uma praga, uma doença. Então, você que está ouvindo a gente aí e que percebe que na sua região ou na sua propriedade está tendo um determinado problema, entre em contato com a gente. O e-mail é canalagrosinergia.gmail.com. Você pode entrar em contato por esse e-mail ou através de uma das nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Pinterest. Estamos no blog do Easy Agro. Estamos nos principais players de podcast, no iTunes, no SoundCloud. Então, é isso, pessoal. Uma última palavrinha, Murilo? É, pessoal. A gente pode contar com a gente. Tem um aplicativo também do Easy Agro que é gratuito. Nele e no site você pode fazer download e fazer orçamento e vai cair no distribuidor local da sua região. Você faz um orçamento em menos de um minuto. Para os distribuidores e cooperativas que querem entrar no mercado online, também procura a gente. A gente fornece uma solução para vocês que também querem, além de atender bem seu produtor, seu usuário, seu cliente, também entrar no mercado online e ter um outro canal de venda digital aí que é uma tendência grande no agro. Tá bom? Procura a gente. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo Sinergia Cast que vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.